O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que manter material plagiado na internet gera responsabilidade solidária ao provedor. Do STJ, a repórter Larissa Trevisan tem agora mais informações. Muito boa tarde, Larissa, é com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. A empresa 7 Informações Educacionais Limitada descobriu que o material didático de sua propriedade estava sendo utilizado sem autorização em blogs hospedados pela Google e notificou o provedor, pediu para que retirasse o material do ar. Mas a exclusão só aconteceu após a intimação judicial. A ação de indenização foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Google recorreu da decisão. No STJ, alegou que não poderia ser responsabilizada pelos atos dos seus usuários e pediu também a redução do valor da indenização, que foi fixada em R$ 12 mil. O ministro relator do caso, Sidney Bennett, negou o seguimento ao recurso em decisão monocrática. A Google ainda tentou reverter a decisão do relator por meio de agravo regimental, mas a terceira turma manteve a indenização fixada pelo Tribunal Mineiro. A Google, então, entrou com embargos de declaração que ainda serão analisados. Paulo? A Google é a primeira página que ainda 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 é a segunda página que ainda é a primeira página que ainda é a primeira página que ainda é a segunda página que ainda é a segunda página que ainda é a primeira página que ainda é a primeira página que ainda é a segunda página que ainda é a primeira página que ainda é a segunda 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 página que ainda é a segunda